Joelhos no chão, composição de Roberto Reis, gravando Eugênio Não adianta ficar reclamando E nas redes sociais ficar triste postão Feche a porta do seu quarto e vai falar com Deus A Bíblia aberta no Salmo 91 Será igual um livro tão comum Se você não praticar os mandamentos seus Na prática é melhor do que na teoria Viver com Deus não é apenas ir à igreja Mas do particular é comunhão É viver uma vida em santificação O inimigo vem com armas espirituais em oração Você não faz ideia o estrago que ele faz Depois que a casa cai Aí já é tarde demais Com os joelhos no chão Os anjos lutam por você E a conspiração do inferno Não pode prevalecer contra você O que resta é você vencer Em Atos Pedro é liberto da prisão Porque a igreja estava em oração E as correntes cairão do chão E as correntes cairão do chão Joelhos que se dobram faz do dano Deus se levantar Entra no quarto vai orar E as correntes cairão do chão Que no silêncio Deus vai ter rejeitado por você O inimigo vem com armas espirituais Sem oração você não faz ideia o estrago que ele faz Depois que a casa cai Aí já é tarde demais Com os joelhos no chão Os anjos lutam por você E a conspiração do inferno Não pode prevalecer contra você O que resta é você vencer O que resta é você vencer No padrão No padrão No padrão No padrão No padrão O que resta é você vencer O que é isso?